Hoje o videozão é para você que quer aprender a jogar de alp no mobile e também para você que quer se especializar Então vou passar muita informação nesse vídeo, vou passar as melhores habilidades para você que é um suporte Que joga de alp no mobile e precisa utilizar Então assiste o videozão que está todo bem completo rapaziada Assiste o vídeo todo para pegar o máximo de informação possível e partir para o vídeo sem enrolação Rapaziada, eu caí aqui em Bullsai porque aqui em Bullsai é um lugar que quase sempre tem uma barret Mesmo se ela não tiver uma barret, ela tem moedinha Isso aqui é essencial porque mesmo se eu não achar uma barret, eu vou comprar ela na maquininha rapaziada Por isso que eu caí aqui Então eu vou dar uma luteada por aqui de boa e já vai deixando o likezão aí rapaziada Vou dar uma luteada aqui para ver se eu acho uma barretona Mesmo se eu não achar, eu vou comprar na maquininha e já vou falar para vocês o que rapaziada Para você que está querendo começar a jogar agora de AWM, de alp ou só com uma para treinar Eu já te digo uma coisa rapaziada, não vai ser fácil Ouça o que eu estou dizendo, não vai ser igual no emulador que você vai pegar e daqui a 5 minutos vai estar igual o JJ No mobile é bem diferente Então eu vou falar para vocês tudo que você vai precisar Eu já dei uma luteada ali agora que eu estou observatório Eu tenho um candango ali, vou ativar meu token, deixa eu tacar essa pokebola nele para ativar o nosso token Ver se eu consigo uma AWM aqui Eu dei uma cortada no vídeo para não ficar aquela enrolação rapaziada Eu quero dar uma luteada aqui e encontrar logo a AWM para a gente ir para a prática Já encontrei uma AWM e comprei uma barret ali na maquininha Agora o que a gente vai fazer rapaziada Agora a gente vai começar com as dicas zonas para você rapaziada A primeira coisa que eu dou para você de dica é o que? Ainda não sabe jogar de AWM? Começa a jogar uma partida com uma AWM e uma arma de longa distância Por que? A arma de longa distância e a AWM vão causar muito dano E o que eu recomendo para você rapaziada? Usar uma AWM e uma grosa ou uma AWM e uma AK Olha isso daqui rapaziada, está vendo a agilidade que eu tenho? Você que pegar uma AWM agora, está pegando pela primeira vez? Não vai ser desse jeito aqui meu parceiro, você vai precisar de muita prática Até eu, às vezes erro o tiro, não é sempre que eu consigo dar essa bala com tanta precisão Porque eu pratiquei bastante e mesmo assim não é igual no emulador Emulador você dá um tiro, o cara morre porque é facilidade, você não precisa mirar, não precisa fazer nada Agora no mobile, no mobile é difícil meu parceiro Você que está querendo aprender agora, vai ser difícil Por isso que eu falo para você fazer o que? A primeira coisa que você vai ter que fazer para poder treinar de AWM e de AWP no mobile É pegar uma AWM e uma barret e uma arma de longa distância Por que você está falando isso Galahead? Por que? Para você primeiro se acostumar, pega uma AWM e uma AK Porque AK está causando muito dano a longa distância, até mesmo para perto Eu já postei vídeo aqui no canal jogando de AWM e grosa E eu consegui arruxar de grosa tranquilo Por isso que eu falo para você jogar com uma arma de longa distância E uma AWM ou grosa, rapaziada Vocês viram esse kickscope que eu dou aqui? Eu estou sempre dando essa treinada aqui para poder ter aquele reflexo, ter aquela agilidade Porque isso aqui me ajuda demais Tem um candango ali, tem um candangão ali Já vou tentar dar aquela rajada nervosa nele Pegou com o vitor, se ele sair vai tomar, sair pelo outro lado, belezinha, rapaziada Como eu estava falando para vocês, vocês vão pegar a arma de longa distância E uma AWM ou barret Porque você vai dar um tiro de AWM, beleza Deu 100, deu 150 e finaliza com uma balinha da outra arma Tranquilidade Agora você vai perguntar para mim Ah, mas isso é muito difícil, se o cara ruxar em mim O que eu recomendo, rapaziada? Você vai usar uma AWM ou uma barret E uma MP5X Porque MP5X serve tanto para curta distância Quanto para média, quanto para longa Então você vai poder ruxar Vai poder jogar a longa distância E uma coisa essencial para você que quer jogar de AWP ou de uma AWM só Que quer dar aquela treinadinha Para ajudar a sua line, seu squad É sempre manter o máximo de distância dos seus inimigos, rapaziada Porque você mantendo o máximo de distância dos seus inimigos Até que seus inimigos cheguem para ruxar em você Você já causou muito dano nele Porque a AWM barret Cada bala que dá é no peito, é na barriga, é nas costas É 100, 150 de dano Então é muito fácil você finalizar seu inimigo Por que eu comecei a jogar de AWP mobile? Por que eu jogo até hoje muito bem? Porque eu jogava no J5 Quem acompanha o canal desde o início sabe Eu jogava no J5 E era uma caceta aquele telefone Opa, tem um garotão lá Cadê o menino? Parou de rendemizar E era uma caceta aquele telefone O único jeito de eu jogar era manter a longa distância dos meus inimigos Então eu comecei a jogar de AWM Opa, tem dois caras no drone aqui, rapaziada Comecei a jogar de AWM E hoje eu estou muito bem de AWM Porque eu me esforcei muito para isso, rapaziada Você não vai pegar a AWM barret agora E daqui a 5 minutos está igual o JJ amassando Até porque no emulador a facilidade é muita Já no celular, às vezes dá uma agarrada Vocês vão ver daqui a pouco quando eu começar a trocar tiro com alguém Por que dá uma agarrada às vezes? Porque às vezes o dedo agarra na tela O dedo não dá aquela deslizada na tela Quando você vai trocar de arma no botão E ainda dá uma engasgada E outra coisa que eu falo para vocês, rapaziada Você que vai começar agora Não jogue com Kark 98 Porque Kark 98 é uma arma de Snipe Que causa pouco dano E ela dá umas engasgadas de vez em quando Como assim umas engasgadas, Galahead? Às vezes você vai trocar de arma Ela dá uma travada E até mesmo porque ela demora muito para carregar Então não é uma arma que eu recomendo Para quem vai jogar no mobile E para quem vai começar agora Kark 98 é mais para quem joga em emulador E até eu mesmo Não costumo jogar de Kark 98 Que é uma arma muito sem graça Ela dá umas engasgadas Dá uma travada E causa muito pouco dano Além de demorar demais para carregar Eu sempre uso a WM Bart Ou os combos que eu vou falar agora para você, rapaziada A WM Gross A WM ISKS A WM ISVD E a WM AK Porque AK está bem roubada Causa muito dano Não sei se é porque eu tenho ela permanente Não, é claro que é permanente, né rapaziada Não sei se é porque eu tenho ela tributada Mas ela está causando muito dano, rapaziada Opa, tem um candango ali Olha o que eu vou falar para vocês Está vendo que deu uma engasgadinha Quando eu fui atirar no cara? Por quê? Porque no mobile tem disso, rapaziada Vocês viram que eu fui atirar no cara? O segundo tiro deu uma engasgada? Olha, deu de novo, rapaziada Por quê? Porque às vezes meu dedo Está agarrando na tela Não está dando uma deslizada Comenta aqui embaixo se acontece isso com vocês também Às vezes você vai dar capa no cara Ou vai dar aquela pauleira assim De WM Está vendo? Agora eu consegui dar aquela rajada nervosa Ativei o modo ira mobile Mas da primeira vez que eu fui atirar nele Meu dedo deu uma agarrada na tela Eu não consegui trocar de arma muito rápido Mas depois que eu gatei Foi numa metralhadora só mobile Vocês viram isso? Como é que foi, rapaziada? Se você não viu como que o dedo agarrou na tela Volta lá e assiste de novo Até parece que vocês vão ver meu dedo na tela Mas vocês entenderam o que eu falo, rapaziada Por isso que eu falo que jogar no mobile É bem mais difícil, rapaziada No emulador é uma facilidade tremenda Por isso que a maioria das pessoas Que jogam no emulador Jogam de WM Já no mobile é difícil você ver Muita gente jogando de WM no mobile, rapaziada E quem joga, joga muito bem Porque treina bastante E as habilidades que vocês vão utilizar É qual? Opa, menino está fugindo ali, rapaziada E outra coisa, rapaziada Não vai ser sempre que você vai acertar a bala Vocês estavam vendo isso daqui Mas aí você vai perguntar Galahead Mas como assim não vai ser sempre que você vai acertar a bala? Porque o seu inimigo está sempre em movimento Seu inimigo não vai ficar lá parado Igual um embutizão Esperando você acertar nele Então você vai ter que treinar muito reflexo, rapaziada Até eu mesmo já estou jogando de WM Há quase um ano e mesmo assim Vocês viram que é difícil você acertar o seu inimigo Quando ele está em movimento? Por quê? Porque a gente está no mobile, meu parceiro Às vezes o seu inimigo está pulando E você vai tentar arrastar a bala A bala não, rapaziada Como é que fala a palavra? Você vai tentar arrastar a mira E não vai conseguir Vai dar uma engasgada Como eu falei para você No mobile é bem diferente do emulador E é bem mais difícil Porque dá essas engasgadas Dá essas agarradas No emulador não tem isso Do cara agarrar a mira Quando vai puxar para atirar no inimigo A mira já vai direto para o cara Porque lá está rodando liso Não tem lag, não tem nada Então é bem diferente É bem mais difícil E as habilidades A principal habilidade Que eu vou falar para você agora O que é jogar de WM é o que é do Rafael Porque a do Rafael Você consegue ficar com silenciador Na sua arma de longa distância Seja SKS Seja SVD Seja Barretona Grossa Seja W Então essa é a essência Porque um sniper Precisa ser o mais furtivo possível Rapaziada Outra habilidade também muito boa É você usar o Caminho Porque Caminho vai te curar muito rápido Porque às vezes Você vai estar trocando tiro A longa distância com alguém E o cara vai começar a querer rushar em você Enquanto você está agindo ele A sua vida já está curando sozinha Porque o Caminho faz isso Então essas duas são essenciais E combando com a Aquela menina da coisada Rapaziada Opa, calma aí Que tem um garotão ali Já falo com vocês Calma aí Que tem um meninão ali Opa, Zé Zé Arvrinha está ali Está vendo que dá umas agarradas Acertei 122 Beleza Roubaram minha kill Vou parar a mira aqui Rapaziada Calma aí Deixa eu dar uma paradela aqui O meninão vai vir para cá Vai tomar Só vai tomar aquele capinha nervoso Segura grosso Filhote Já foi Estamos juntos Valeu pela kill Como eu estava falando Opa, o que é isso aqui? Eita, rapaziada Olha a rapaziada Fazendo amizade aqui O Zé Ruela Já foi Já levei um Eita, tem uns 4 negros Fazendo amizade Ele já tomou 122 Tem um aqui Já vai tomar também Já foi Eita, um escapou O garotão ali Está cheitando Está cheitando, maluco Está cheitando, hein O gemadão Vai cheitar aqui não, meu parceiro Já tomou no coco Seu cheater safado Já tomou no coco Como eu estava falando da habilidade A da Moco também é essencial Porque você marca seu inimigo E consegue dar dano nele Mas se você jogar de parte Você vai marcar ele atrás do gelo Então é só finalizar na maldade Mesmo naquela finalizada maldosa E outra habilidade Que vai ser essencial Essa ainda não foi lançada Que é a do novo personagem Que vai aumentar o dano A longa distância Essa habilidade ainda não foi lançada Mas quando lançar Essa vai ser a habilidade Mais roubada Para quem joga de sniper A longa distância, rapaziada Rapaziada Teve um garotão Que fugiu ali embaixo Eu não sei onde ele foi Eita, esse aqui Estava cagando gelo, hein Meu parceiro O maluco Estava cagado de gelo aqui O menino não fugiu aqui para baixo Eu não sei para onde ele foi Vamos dar uma olhada para cá Outra coisa que você tem que ter Muito bem para jogar de sniper É o que, rapaziada Ser furtivo Porque qualquer bala Que você der no seu inimigo Vai fazer uma diferença tremenda Ainda mais se você joga em squad Joga em line Você vai precisar ser O mais furtivo possível Opa, o menino não deu as caras ali, rapaziada Já vamos para cima dele Maldoso aqui para fazer kill Porque ninguém vai escapar Do galahead não, meu parceiro Já estamos vindo para cá Por isso que eu falei para você Utilizar a habilidade do Rafael E essa é a habilidade principal Para quem joga de sniper Para você ser o mais furtivo possível Porque quanto mais furtivo você for de sniper Mais rápido você consegue finalizar os seus inimigos E fazer kill Ou o garotão vindo dali Já vai tomar Será que foi esse que escapou da gente ali embaixo? Tinha uns 4 nigos fazendo amizade Se você não viu essa parte Pulou o vídeo Volta lá e assiste de novo Seus erro é Já estamos aqui de novo Estamos quase no finalzinho de partida A partidinha é top Top demais Uma coisa que eu faço muito bem É jogar final de partida, rapaziada Ainda mais de adab Eu sempre mantenho a longa distância Meus inimigos sendo furtivo Aplicando todas as dicas que eu falei para você Olha o dronezinho ali Já vou estourar esse drone Vocês viram a agilidade aqui? Outra coisa essencial para você, rapaziada É você ter um reflexo muito bom Vocês viram o reflexo que eu dei aqui nesse drone para estourar? Então, rapaziada Isso aqui é essencial para você jogar de sniper Porque às vezes você só vai ter uma brecha de 1 segundo Ou você só vai ver a sombra do seu inimigo se movimentando Então é uma coisa principal para você que vai jogar de sniper Ou para você que já joga Que é se aprimorar É ter um reflexo muito bom Opa, tem um Zé Carrinho chegando Olha o garotão paradão lá O menino não paradão Opa, a bala não pegou não, meu parceiro O que é isso? O menino está Zé Ruela ali Olha o garotão chegando de jipe Será que estava usando a tática do gás para ganhar ponto? Você Zé Ruela? Vai tomar Vai tomar Já foi um Agora vou rajar o carro do outro Não vai ganhar ponto aqui comigo na partida não Seu Zé Ruela Já vou rajar o carro Beleza, estourei o carro Se saltar, vai tomar Vai tomar a metralhadora mobile Já foi, rapaziada Vocês estão vendo, rapaziada Isso aqui você só consegue praticando Não adianta você pegar a AWM agora na partida E ficar achando que vai jogar desse jeito Que não vai, meu parceiro Opa, o garotão ali correndo Já vai tomar também Já vai tomar Já foi, tomou Não tomou Eita, não sei nem o que eu falei, rapaziada Mas como eu estava falando para vocês Você não vai começar a jogar nesse nível aqui Em 5 minutos, rapaziada Você vai ter que ter muita prática Não adianta você pegar uma AWM agora na partida E, por exemplo Tem lá 5, 10 pessoas te assistindo Você só está errando as balas Não está acertando um tiro Aí o que você vai fazer Você vai largar a AWM E vai pegar uma SCAR, por exemplo Que está passando vergonha E não quer que os outros te telem Rapaziada, isso não existe não, meu parceiro Se você quer jogar Você tem que treinar Todo mundo erra, meu parceiro Ninguém pega a AWM E acerta todas as balas A não ser que seja hacker Que esteja titando Porque não tem como você acertar todas as balas Vocês viram nessa partida aqui A quantidade de kick que eu fiz Mas a quantidade de balas que eu errei Não importa isso, rapaziada Você precisa treinar o máximo que você puder Tem um garotão ali Ele está achando que eu sou bobão Eu já vi que ele vai lá para a esquerdinha Se ele for para a esquerda Vai tomar só a famosa metralhadora Já tomou, já foi Tamo junto Valeu pela kill, meu parceiro Então, rapaziada Se você não entendeu alguma coisa Volta o vídeo e assiste de novo E até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!